Dica do Procon trazendo mais uma dica pra vocês sobre alimentos em conserva. Não compre alimentos enlatados quando a lápis estiver amassada. Por quê? Quando a lápis está amassada significa que houve um choque mecânico. Isso pode ter alterado a hermeticidade da lápis. Isso significa que pode ter entrado a ar dentro dessa embalagem, alterando assim o produto, causando uma reação e até mesmo uma contaminação microbiológica. Então quando houve esse choque mecânico, e essa reação do choque mecânico com o produto pode até mesmo...